Se eu pudesse fazê-lo entender... É que eu não vejo as coisas do jeito que ele vê. Não entendo como um mundo que faz coisas tão maravilhosas possa ser tão mal. Tenho aqui uma porção De coisas lindas nesta coleção Posso dizer que eu sou Alguém que tem quase tudo O meu tesouro é tão precioso Tudo que eu tenho é maravilhoso Por isso eu posso dizer Sim, tenho tudo aqui Essas coisas estranhas, curiosas Para mim são bonitas demais Olha essas aqui, preciosas Mas pra mim ainda é pouco Quero mais Eu quero estar onde o povo está Eu quero ver um casal dançando E caminhando em seus... Como eles chamam? Ah, pés As barbatanas não ajudam não Pernas são feitas pra andar, dançar e passear pela... Como eles chamam? Rua Poder andar, poder correr Ver todo dia o sol nascer Eu quero ver, eu quero ser Ser desse mundo O que eu daria pela magia de ser humana? Eu pagaria Por um só dia poder viver Com aquela gente Ir conviver E ficar fora destas águas Eu desejo Eu almejo Este prazer Eu quero saber O que sabem lá Fazer perguntas E ouvir respostas O que é fogo? O que é queimar? Lá eu vou ver Quero saber Quero morar Naquele mundo cheio de ó Quero viver Não quero ser Mais deste mar Vem 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 Obrigado.